O encontro bilateral entre o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão com o neomólogo Malásia, Anwar Ibrahim e o âmbito Simeir Azean com o Centro de Convenções Nacional Viantiana e República Democrática Popular Laos, Malásia anuncia estabelecimento filial dedicado ao Instituto de Diplomácia na Relação Estrangeira com o Ossandolar Americano-Tocontolo da Formação Diplomata Timor-Oansira. Lhe o se comunicado à imprensa, o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão agradece o apoio que o UnB Malásia oferece no apoio refere-se para a luta em cooperação entre Rairoa. E a oportunidade da UnB Malásia Mons reafirma o compromisso de acelerar o Timor-Leste em adesão baseando o objetivo do progresso durante a presidência da UnB Malásia-Nien e Atina Noin. Além da UnB Malásia Mons, o Conselho Timor-Leste, o foco para o pilar econômico que fornece atualização regular com o progresso. O líder do Anemos discute com o visite oficial Timor-Leste em Mbalásia e Atina Noin que qualíamos com o tópico Sirenejo assunto bilateral Sireselo. A delegação Timor-Leste acompanha o primeiro-ministro Xanana e o encontro bilateral Noin, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do assunto econômico no ministro Turismo e no Ambiente, Francisco Calvoadilay, ministro da Solidariedade Social e na Inclusão, Verônica das Dores, vice-ministra assunto azean Milena Maria da Costa Aranzel, embaixador Timor-Leste e Relaos, Filomeno Aleixo da Cruz, no Cefi, gabinete primeiro-ministro, Elisabeth Esposto. Equipa Cobertura, GMN. Equipa Cobertura, GMN.